Olá, hoje eu vou falar pra vocês de uma linha incrível que é a linha Máscara de Argilas Flora Amazônica Cosmética. As argilas é um dos tratamentos mais antigos usados para fins medicinais e fins terapêuticos. A argila tem o pH próximo ao pH da pele e tem muitos benefícios para a pele. É rica em magnésio, silício, fósforo e ferro. Aqui eu tenho a linha completa, a argila branca, ela é rica em alumínio, muito indicada para pele com manchas, ela é cicatrizante e clareadora. Uma argila muito interessante também e muito usada é a argila verde. Ela tem ação detox, é cicatrizante, anti-inflamatória e revitalizante, indicada para pele oleosa e pele acneica. E a argila rosa, ela é indicada para pele sensível e pele delicada. Tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e calmante, mas pode ser usada em todos os tipos de pele. E uma argila muito interessante é a argila amarela, ela é rica em silício. O silício, ele age na derme, estimulando a produção de colágeno e a latina da pele. Ela é indicada para pele desidratada e pele madura. E a argila preta tem ação desintoxicante, ela age na pele, desinflamando, cicatrizando e revitalizando a pele. Todas as argilas flora amazônica cosmética, elas já estão preparadas para ser usadas na pele. Todas elas são naturais e veganas e é mais uma linha produzida com a qualidade flora amazônica cosmética. Médica.